Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Barba, Cabelo e Resenha na nossa casa, na Barbeharia Os Boleiros, essa parceria que vem dando muito certo, Barbeharia Os Boleiros aqui no Costa Azul, e hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Rafael Thiago, não é isso Rafael? Fala Barreto, nosso convidado especial de hoje é um canhotinho muito habilidoso, revelado pelo Bahia, passou pelo Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro, jogou no Campeonato Baiano agora, pelo Jacu e Pense, o cara fez um golaço inclusive na última rodada, mas antes de apresentar nosso convidado, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar aquele like ao final da entrevista para que a gente possa continuar fazendo esse bate-papo gostoso, segue a gente no Instagram também, arroba Resenha na Rede, e visita o nosso site, www.resenha-narede.com.br. E é isso aí galera, e hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos do que ele, Danilo Rios, seja muito bem-vindo meu irmão, né? Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui, velho, no Resenha na Rede, com a gente aqui, batendo essa bola, você que esteve agora no Campeonato Baiano, mas antes vamos começar aqui falando um pouco lá do início, né? Você com 12 anos chega no Bahia, constrói sua carreira no Bahia, é tido como o mecanhotinho, que vai ser a sensação do Bahia, tem um início espetacular, mas conta aí, como foi todo esse início lá, no time que eu acho que é o seu time do coração também, né? Na verdade, eu cheguei de Maracujá, né, que é um povoado de Serra Holanda, interior aqui da Bahia. Cheguei muito novo, muito cedo, como eu falo para todo mundo, Bahia é minha casa, porque lá eu aprendi muito, a minha adolescência toda foi ali no fazendão, então eu acabei ficando longe dos meus pais, da minha família, tive uma trajetória bonita ali dentro, mas também passei por muitas dificuldades, né? Eu vi vários colegas meus não chegando onde eu cheguei, mas graças a Deus no meu caminho ali no Bahia tudo deu certo, eu acho que aprendi muito, trabalhei com muitos profissionais bons, fiz muitas amizades e graças a Deus eu consegui cumprir o meu objetivo inicial no Bahia, que é ser jogador da base, é subir profissional, jogar, jogar bem, participei do acesso da C para B, fui vendido, que também é um outro objetivo que todo clube tem com jogadores de base e depois eu segui minha carreira, infelizmente algumas coisas não deram muito certo, outras deram, enfim, e aí depois de lá para cá... Tem muita coisa. E como é que foi para você assim, na sua cabeça, né? O Bahia tem esse nome no cenário nacional muito forte, mesmo estando em uma Série C, mas como foi para você assim, como jogador, vindo da base, primeiro ano ali, profissional, e você sai de um Bahia numa Série C, numa terceira divisão de brasileiro, direto para uma Série A e para uma potência do futebol brasileiro, que é o Grêmio, né? É, jogar no Bahia é diferente, assim, eu falo porque eu tenho um pai que é Bahia dos mais... dos mais Bahia possíveis, então assim, e aí a gente cresce ali dentro, eu falo quem é da base tem um sentimento diferente, porque assim, eu brinco hoje em dia falando que a gente assistiu o vídeo cassete de todos os vídeos dos gols e dos jogos de 88. Então ali a gente vai criando um amor, um apego, tanto é que todo mundo que sobe, né? Tem esse vínculo tão forte com o clube. E aí quando você chega em 2005, eu era juvenil, foi o ano que o Bahia fez um planejamento maravilhoso para subir e acabou caindo, que veio o Futebol, uma galera assim que eles vestiram pesado e não subiu, acabou caindo. 2006, eu vou votar São Paulo, a gente faz votar São Paulo que há muito tempo o Bahia não fazia, e aí a gente chega, sobe o profissional, com 17 anos. Você é um dos artilheiros da base. É, um dos maiores, né? E aí, mas assim, um pouco difícil por conta da pior fase de todos os tempos do Bahia, Bahia sem dinheiro, sem condição e tal, e a gente subindo naquela pressão, naquela turbulência, né? Mas foi bom pra caramba pra mim, porque, porra, ali é meu sonho, jogar na Fonte Nova e tal, aquela coisa. Bahia nunca deixou de ter torcedor no estádio. Então, isso daí, e aí a gente em 2006 sofreu muito, em 2007 o time veio bem melhor, a gente conseguiu fazer um Bahia no bom, a Copa do Brasil legal, e aí subiu o time pra B, e aí as coisas começaram a acontecer novamente. Mas, pra mim, como jogador, foi uma experiência única, assim. Claro que outros que subiram não tiveram a mesma sorte, porque, ao mesmo tempo, o Bahia é muito grande. Então, o Bahia, às vezes, te levanta e te leva pro céu ou te derruba, né? Então, mas graças a Deus eu saí dali, fui pro Grêmio, pra um time também maravilhoso, e aí eu dei sequência na minha carreira. Só completando também que o Bahia tava na fase muito difícil financeira. Sim, sim, com certeza. E aí, no final de 2007, tanto é que eu saí um pouco com essa CLC, o presidente me chama, aí, tava tendo muitas propostas, e ele falou, ó, Danilo, a única salvação é a sua venda, porque a gente não tem de onde tirar nem a própria renda da Fonte Nova tá dando, enfim. E aí eu segui minha carreira e saí com o sentimento de dever cumprido. Mas como é, com 17 anos, porque, tipo assim, você assumiu a responsabilidade, né? Você sobe com todo aquele glamour, tá subindo um menino, atilheiro da base, e um menino canhoto, no Brasil tem aquela, falar que canhoto é craque, que é isso, que é aquilo. E como é pra você, um menino, assumir as responsabilidades, jogar em uma Série C, se destacar, como é esse processo pra um garoto da base, assim? É um pouco difícil, cara, assim, a prova é que nem todos conseguem. A gente não tem ainda a maturidade que a gente tem hoje, né? Então, quando eu olho lá pra trás, a gente vê o tanto que a gente sofreu, e quando a gente subiu naquela pressão, é... Mas, assim, a torcida do Bahia tem esse lado também, né? Se você for ver, todo torcedor já conhece o menino que tá lá na divisão de base, porque os caras gostam de olhar, de assistir jogos. Então, eles iam nos jogos de Vendigo, eu, nos jogos do Juninho, então ele já sabia quem eram os caras, assim, que poderiam... Então, assim, eu falo que o torcedor do Bahia, ele me abraçou muito. No início, eu sofri, eu comecei não tão bem, mas o torcedor, não, esse daí vai dar frutos, vai dar frutos. E aí, isso daí me deu uma confiança muito grande, que eu fui ganhando corpo, fui ganhando confiança. É um processo de adaptação diferente, você sai dos juniores pro profissional, é totalmente diferente, né? Os jogos são diferentes. Tudo bem, parte física, tudo bem? E aí, graças a Deus, é tudo certo. Dentro do elenco, ali, como você falou, foi uma época que o Bahia tinha problemas financeiros, né? Passava por uma situação não tão legal. Tinha alguém ali, algum jogador dentro do grupo, alguma peça fundamental ali que chamava ali, falava, pô, vamos com a gente aqui, vamos conseguir, vamos subir. Tinha esse personagem, assim, que apoiava vocês, principalmente vocês que vieram da base? Tinha. Em 2006 tinha Sorato, que era um cara sensacional. O cara, além de ótimo jogador, era um cara, assim, que... Ou ele abraçava, ele era o nosso paizão, assim. Como tinha muito garoto, tinha o Emerson, o zagueiro, tinha alguns... O grupo de 2006 não era tão bom quanto o de 2007, em termos de elenco, de amizade, assim. Já em 2007 tinha Nonato, velho. O cara que é ídolo do clube, o cara que é, pô, divertido pra caramba, engraçado. Ele abraçava também a gente de uma forma, assim, incrível. Preto, Casagrande. Então, esses caras davam suporte. É chato. Mas ele é um chato e gente boa, cara. Ele não gosta de perder. Ele, Preto, é o cara competitivo ao extremo. Então, ele também nos ensinou muito, porque a gente via o exemplo dele. Ele é um cara que treinava muito, entendeu? Então, assim, ele era chato dentro de campo, reclamava muito, ranzinhos e tal, mas quando acabava ali os jogos, pô, a gente ganhava, todo mundo se abraçava, era bom pra caramba. Então, esses caras aí deram suporte muito legal pra gente. Sérgio, o goleiro, né, que ele participou em 2007 também. Então, pô, o Bahia trouxe caras experientes naquela época. E aí, pô, pra gente, garoto, assim, a gente, pô, aprendeu muito, né? Dava um suporte legal. Você lembrou de Sérgio, até no reserva do campeonato. E chegou aí, acabou sendo em reserva também. Também. A gente falou, porra, Sérgio. Mas, velho, você sai daqui, um milhão naquela... Hoje é um milhão, um milhão, imagina naquela época. Você sai com uma grande venda no Bahia e chega no Grêmio. Só me situa. Você chega no Grêmio, quem é que tá treinando lá, quando você chega? Treinador é Mano Menezes. O Grêmio foi... Tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores, né, do M7. Então, era... Diego Souza, Tcheco, Tuta, Sandro Goiano, um monte de gringos que tinha lá, que o Grêmio Inter já gosta, né? Aí, mais pertinho, né? O Sul-Americano, né? Jonas, atacante... Pô, tem uma galera muito boa. O Léo Zagueiro, que hoje é do Cruzeiro. Era um time muito bom e muito experiente. Eu cheguei meio que... de gaiato ali, porque tinha acabado de sair o Carlos Eduardo, né? Sim. Então, ele meio que me contrataram meio que pra substituir. Tanto é que não é... Porque, na verdade, o Grêmio, o diretor é Rodrigo Caetano, ele tentou me levar antes, desde a base. Então, os caras já me conheciam e tal. Só que também eu chego num momento não muito bom, que eu chego em setembro, tá? Pô, acabando o campeonato, não é aquela coisa que você pega pré-temporada, que você se adapta. Então, eu peguei no embalo ali, um clube que já dava bem estruturado. Aí, foi um pouco difícil pra entrar, mas eu joguei o final. Eu conto que teve uma passagem assim, que você foi jogar no Maracanã contra o Flamengo, mas eles chamam, entre e resolve. É. A gente tava brigando, né? Pra Libertadores. Junto com o Flamengo. O Flamengo de... Joel Santana, a gente só sentou o Flamengo embalado, aí o maior público do ano no Maracanã. E eu não tinha... Eu tinha jogado, eu tinha estreado contra o Santos alguns minutos, assim. E tinha treinando e tal, aí, a gente tava... O jogo muito mal. Tava tomando 1x0. Aí, eu tava no banco, ele é o Aquece, que você vai entrar no intervalo. Eu falei, tomei um susto, mas falei, beleza. Empolgado, empolgado. Aí, entrei no lugar de Diego Souza e tal. Diego Souza, na época, era o craque do time. Mas aí, o garoto, entrei naquela empolgação, dei um pique pro lado, um pique pro outro, deu um janeiro, deu um pareiro, irmão. E tava a respirar, aí os caras do Flamengo toca, toca, meu Deus do céu. Aí, tomamos um chocolate lá, tomamos um 2x0, aí, pô, terminou o jogo, eu, pô, que merda, cara. Aí, depois disso, o Bano falou, acho que ele deu uma segurada, ele falou, bota esse menino mais não. Mas, assim, ele me voltou, porque eu tava vinha treinando muito bem. Eu tava vinha treinando e tal, comecei a me adaptar com a galera ali, aí eu comecei a treinar forte e tal, porra, e ele falou, cara, esse menino já tá na hora de jogar. Porque ele tem esse lado bom, mano, ele é assim, um cara que ele também é meio chatão e tal, mas ele não tem problema de botar, quem quer que seja isso, ele vê que o cara tá bem e tal, tá rendendo bem, ele bota, e aí ele me deu essa oportunidade. Tava já no final do campeonato também, depois disso eu joguei mais. Aí depois ainda lá no Grêmio, tem uma parte ruim, assim, a chegada de Wagner e Mancini. É, a chegada dele, foi tranquilo, cara. Assim, quando acabou esse ano, o Grêmio decidiu renovar o elenco todo, que era muito já a idade mais avançada, assim, aí ele, na época, era o Pelaype e o Rodrigo Caetano. O Pelaype falou, Danilo, agora você vai ter a oportunidade e tal. A gente foi pra pré-temporada, aí chegou o Mancini e tal, renovou o time todo, jogadores jovens e tal, comecei a pré-temporada de titular. Já na pré-temporada foi pro banco e tal, mas eu tinha um relacionamento tranquilo, não tinha nada, assim, nem contra, nem a favor, assim, uma relação normal. Jogamos as primeiras rodadas do Gaúcho e aí eu não entendi muito bem, porque eu tinha um empresário, que até é um grande empresário aí do Brasil, ele do nada me ligou, falou assim, ó, amanhã você tá indo pro Vitória. Eu falei, como assim? Não tô sabendo. Não, já resolvi tudo, que não sei o que. Eu falei, peraí, não é assim, não. E aí, mas assim, porra, era muito novo, né? Eu ainda não entendia o que era a minha profissão, tipo assim, que hoje eu sei, hoje a última palavra sempre é minha, no caso, né? Tipo assim, as pessoas podem fazer o que quiser, se eu não quiser ir pra algum lugar, eu não vou e tal. Mas um garoto também é. É, e assim, não o culpo também, porque na cabeça dele, ele não tinha, por exemplo, era só um momento que eu tinha com o Bahia, ele não sabia as coisas que aconteciam, então pra ele, ele só queria me ver jogando e me ver jogando bem, então independente do time. aí eu falei, não, tá, eu não quero ir, eu tô feliz aqui, tava realmente bem, tranquilo lá, pô, vi a experiência legal, aí no outro dia eu fui conversar com o Rodrigo Caetano, o Rodrigo falou, pô, Danilo, você é novo, a gente quer te ver jogar mais, e tinha acabado de chegar o Roger, que hoje é comentário, Roger Flores, né, ele falou, pô, você já tá no banco, pô, o Roger vai começar, vai jogar, você vai perder espaço e tal, falei, pô, é melhor pra você pegar a experiência, aí eu falei, pô, Rodrigo, mais um Vitória? Não, acabei de sair do Bahia, vai pegar mal, ele, pô, não, isso não tem nada a ver hoje em dia, todo mundo joga no time e tal, falei, mas vamos, né, já que é pra ir, aí vim, cara, o Vitória já sabia também de toda a minha relação com o Bahia, então assim, pra eles, eles queriam meu rendimento, e eu também fui profissional pra caramba, quando eu tive no Vitória, até me preocupava muito, porque tinha essa coisa, Danilo é Bahia, Danilo é Bahia, então, eu pensava na minha cabeça, tem um que dar a vida, porque senão os caras vão dizer, tá tão sacanagem. Como foi a relação com a torcida do Vitória nessa passagem? Foi boa, cara, eles me receberam super bem. O tempo que eu passei no Vitória também, nunca tive problema com ninguém, meu relacionamento com os jogadores no início, foi um pouco assim, estranho, porque eu joguei muito tempo com outros caras, principalmente os da minha idade ali, é, então quando eu cheguei, pô, Bavi de base, meu, é porrada direta, aí eu olhava pros caras, os caras, eu acho que ficavam dois bambis porrada no treino, mas depois eu fiz uma amizade legal, pô, o Wallace é meu amigo, até o Janderson Martins, os caras, pô, são super gente boa, e aí depois eu criei um relacionamento bom, tranquilo, até a chegada do Mancini, que o Mancini cai no Grêmio, e vem pro Vitória. Como você recebeu a notícia de que, Mancini é um novo treinador, você ainda chega na ele? Eu achei que é, isso que aconteceu, o que você imaginou assim, falou, pô, sai de lá, não foi esse cara. Eu comentei até na época com o Bida, eu falei, pô, Bida, eu tava trabalhando com ele agora, o Bida falou, ah, então ele vai te mudar, você quer, eu falei, pô, eu tava um relacionamento tranquilo com ele, só que aí nos primeiros dias, teve algum treino, aconteceu alguma coisa, ele, pô, do nada, me deu uma dura assim, e eu, pô, ninguém entendeu, aí, os dois jogadores do Vitória falou, Danilo, você tá ferrado, esse cara não gosta de você. Eu falei, não, pô, eu tava com um cara agora no Grêmio, pô, lá não tinha problema com ele, eu não fiz nada. Aí, os caras, rapaz, pode falar, não vai jogar, e aí, primeiro jogo, eu joguei, ele falou assim, vou botar os reservas pra jogar, me botou, eu fiz gol, tá, no segundo jogo, era Copa do Brasil, nem no banco tava. Aí, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. É. Aí, criou aquela coisa que, na época eu tinha acabado de sair do Bahia, o pessoal gostava muito de mim, então, tanto aí, torcida do Vitória que me conhecia, como imprensa, batia muito, por quê? E por que ele não tá jogando? E aí, um dia ele falou alguma coisa, na, na, na coletiva, como se eu não tivesse bem, fiz alguma coisa assim. E aí, o cara veio me perguntar. Você era, tinha um bom futebol, mas era muito lento. Sim, é, não tinha dinâmica de jogo, não seguia a dinâmica que eu queria. É, aí ele falou isso, aí alguém me veio me perguntar em relação a isso. Falei, aí eu fui sério, eu falei, antes aqui era o Vadão, eu jogava, tava titular, e se esse for o problema, alguma coisa tá errada. Aí ele me chamou, no meio de todo mundo, assim, pô, você foi falar de mim, eu falei, professor, com todo respeito, se você pôde falar pra imprensa, uma coisa sem falar pra mim, eu também tenho o direito de responder da mesma forma. E aí, ele foi criando essa rixa e tal, depois disso, a gente não teve mais nenhum relacionamento, acabou o campeonato, a gente foi campeão, eu joguei a final ainda. E depois disso, aí, na outra semana, ele me afastou, me botou pra treinar afastado, não me deu explicação nenhuma, e aí, depois eu fui embora, vida que segue, e até hoje, todo mundo fala, né, que ele foi uma pedra no meu sapato, mas eu não tenho nada, você, não sei, guarda alguma mágoa, ou... durante muito tempo, eu fiquei chateado, assim, porque eu acho que, durante algum tempo, eu pensava que não é a maneira correta de se tratar, um atleta e tal, mas, não faz diferença mais na minha vida, não tenho problema nenhum, não tenho mágoa, mas também não tenho nenhum tipo de relacionamento, não faço questão também, então, vivo minha vida sem me preocupar com os outros. É o importante, né, deixa levar. Jairzinho, você acabou de brigar com um cara aí no São Paulo? Você errou. Justamente com ele. Justamente com ele. Aí, o mundo da volta, você chega no Atlético Mineiro, um grande clube, e não consegue jogar de novo. No Atlético, você não chegou, eu acho que nem jogador, eu acho que não foi. Cara, assim, o Atlético foi o único clube que eu, eu, eu não me, porque assim, eu sou um cara muito, até acima do normal comigo mesmo, assim, eu sou muito crítico. Quando você fala que, pô, eu não joguei no Grêmio, eu me coloco como culpado, por exemplo, se eu tivesse aproveitado essa oportunidade no Maracanã, talvez, pô, minha vida teria sido outra, então, isso talvez é a minha culpa até. Em outros lugares também, que eu não consegui jogar, pô, que eu, enfim, machuquei muito e tal, enfim, mas no Atlético foi o único lugar que eu, acho que os caras foram muito mal comigo, assim, porque eu treinava muito bem, é, quem me contratou foi o Marcelo Oliveira, que é, o treinador, é, que na verdade, ele foi o primeiro clube profissional que ele, que ele treinou, eu tinha jogado algumas vezes contra o Atlético na base e tal, e ele gostava muito de mim, ele me levou, e aí eu comecei a treinar, e ia para os jogos, ele não me botava, eu falei, pô, eu sou contratado, porque ele me viu jogando, e ele não me bota para jogar nem para testar, para ver como é que eu sou, e aí, pô, tinha o Marques, tinha os caras, eu treinava, eu sei, lá eu treinava muito bem, e tanto é que os próprios jogadores falavam, o que que acontece, que você não entra, não joga e tal, e eu não entendia, e aí foi passando, passando, passando os jogos, eu não entrava, e eu, pô, eu fiquei desesperado, aí um dia eu cheguei para ele, falei, professor, o que que acontece, por que que ele não me bota para jogar, não, é porque tem outro jogador que está na frente, eu falei, pô, mas, você me contratou, pediu para eu vir, é, e eu, e você nem me coloca, os caras querem ver, porque o preço também falava, pô, você trouxe o cara, a torcida perguntava, aí ele dava um monte de explicação, e acabou que não deu certo lá também, e me prejudicou um pouco. Você exige essa onda de, um, assim, empresário, porque você tinha um empresário conhecido, nessa época, eu tinha, que tinha acesso a muitos clubes, mas também era evitado em outros tantos clubes, você acha que isso também não influenciou? Eu acho que em alguns momentos sim, no meu caso, eu acho que não, assim, o Marcelo, lá ele também, na época, não podemos ser injustos, o Renan, a gente jogava, o Atlético jogava com três volantes e um meia, e o meia que estava jogando era o Renan Oliveira, que era o menino da base, que estava super bem, e o reserva era o Petkovic, então o Marcelo, ele falou, um dia ele chegou e falou para mim, eu posso deixar o Pet de fora, porque, porra, era o Petkovic, e aí a gente brigava ali entre si, então era uma vaga para três, e sendo que um concorrente o Pet, outro concorrente o garoto da base, que tinha subido muito bem, então, são coisas do futebol que... E o Sérgio é chato, né? É chato, ele não gosta de brincadeira, mas é um cara super tranquilo, na dele, assim, mas não gosta de brincadeira. Não, ele é de grupo, não. Não, ele é... Se você não fizer nada para ele, ele também... Aí no ano seguinte, ele também foi um dos caras que o Marcelo não botava para jogar, em 2008 isso, em 2009 ele vai para o Flamengo, para cobrir uma dívida lá, e campeão brasileiro, com o Prato de Garantino. Jogando muito. Coisas do futebol. É. Você sai do Atlético Mineiro, e aí começa a rodar. Começa a rodar, 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 o Pedro de São Paulo, lesão. Assim, quando você está num clube grande do Brasil, se você foi emprestado uma vez, e você não, enfim, você não conseguir jogar, provavelmente você vai ser emprestado, 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 até você ser vendido, alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Na época que a gente volta, era Celso Roth, treinador do Grêmio, ele fala assim, eu não quero ninguém que está emprestado. Tinha uma lista, jogadores do Grêmio e tal, e aí, eu tinha um contrato de quatro anos, e aí meu empresário foi procurando, tem que botar o dinheiro para jogar, ele tem que jogar. Aí eu fui para o Guarani, no Guarani eu fiz um super campeonato paulista, cheguei no final, joguei muito bem, e do Guarani eu já fui para o São Caetano, o São Caetano me ligou, aí ele falou, vai para o São Caetano e tal, eu falei, vou para o São Caetano. Chegou no São Caetano, estreia no outro jogo, eu machuco, eu fico o resto do ano todo, lesão muscular, eu voltava, eu tratava, e depois disso, eu comecei a desandar, porque aí eu, comecei a ter muita lesão muscular, não conseguia em nenhum clube dar sequência, eu chegava, eu machucava, eu chegava, eu machucava, e aí foi começando esse, no futebol todo mundo sabe tudo, então, aí quando eles já... A notícia era o joelho? Não, o joelho, eu vim machucar meu joelho, a primeira vez em 2016, porque quando eu fui para o São Caetano, eu machuquei, posterior, aí eu comecei a ter muita lesão muscular, eu tô machucava e tal, e aí fiquei muito tempo parado, cara, aí, 2010, eu ainda tive uma sequência assim, legal, que foi no Duque de Caxias, na Série B, só que eu volto para o Grêmio em 2011, que era o meu último ano de contrato, aí o Grêmio fala assim para mim, Danilo, você não quer rescindir, vamos fazer uma coisa, eu falo, tá bom, passa o acordo, aí acabou que a gente não chegou a um, a um acordo, eu falei, então eu não vou embora, eu vou ficar aqui, fiquei treinando afastado, praticamente o ano todo, então em 2011 eu não joguei, e nisso as portas se fecharam, né, porque você vai tendo uma oportunidade aqui, outra ali, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar uma sequência de muitos times, rodando, e não tem sequência, e não vai dar, e não vai dar, e não vai dar, o pessoal me ligou, vem disputar o Carioca e tal, eu fui para o Carioca, e aí discutei o resto do Campeonato Carioca, já sem vínculo com o Grêmio, aí eu volto para casa, e não aparece nada, aí eu estou jogando às vezes uma pelada e tal, um baba, então quando apareceu o Nacional? não, aí ainda é 2012, aí eu de novo machuco, eu falei, porra, vou machucando um baba, velho, cara, tem alguma coisa errada, aí eu liguei para alguns, fiz alguns contatos aqui em Salvador, entrei em contato com um grande amigo meu, que é fisioterapeuta, para o Pedro Paulo, ele falou, vou te dar o contato de um médico muito bom, aí você vai, aí eu falei, vou tirar esses meses todos até o final do ano, só para me cuidar, aí fiz um tratamento diferente com ele, um tratamento muito bom, fiz muita fisioterapia, eu comecei a fortalecer meu corpo, porque eu era muito magrinho, eu ainda sou, e cabelo todo, é, e aí eu era mais magro, e não tinha muito músculo, entendeu? então eu acho que era isso, aí eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fortalecer mais meu corpo e tal, que na minha época, no início, não tinha muito isso, hoje em dia, né, hoje em dia, é a primeira coisa, mas a falta de sequência de jogos também, acaba contribuindo, acaba contribuindo, aí eu falei assim, vou ficar em 2012, vou ficar esse tempo me cuidando, vou ficar em casa, para eu não ir para um outro time de novo, e ter mais um problema, e fiquei, em 2013, aí surge o Nacional, que aí fecharam muitas, e aí lá no Nacional, foi impressionante, porque eu tinha outras propostas, mas aí um amigo meu, Rafael Doutro, que até trabalha na Vitória hoje, é preparado físico, ele foi e me ligou, Danilo, vamos e tal, vai ouvir o Sontadei, que é um treinador lá de São Paulo, falei, pô, tem o que lá, os caras falaram, tem o campeonato amazonense, Copa do Brasil, e a Série D, aí eu pensei, cara, vou pela Copa do Brasil, eu não entendi o que era Amazonas, aí o diretor me falou, a gente tem três objetivos, ser campeão amazonense, passar pelo menos, da segunda fase da Copa do Brasil, e subir na Série D, eu falei, aí eu comecei, peguei a tabela da Copa do Brasil, a gente pegava um time do Pará, se passasse, pegava um confronto Curitiba, e alguém lá, eu falei, pô, aí eu falei para os caras, esse jogo contra Curitiba, é o nosso jogo, já pensando no, aí a gente foi para o campeonato amazonense, mais ou menos, nosso treinador cai, entra o outro, Ader Baulana, que até hoje trabalha por lá, é bem conhecido, famoso lá, a gente passou do Águia de Marabá, de Marabá, e aí pegou Curitiba, o Curitiba tinha acabado de ser campeão paranaense, ia jogar contra a gente na quarta, e eu tinha uns amigos que estavam no Curitiba e tal, chegou lá, os caras falaram, Ader, a gente vai jogar aqui hoje em quarta, e depois vai ter folga até segunda, porra, os caras tinham ganhado o campeonato paranaense, os caras estavam, né, naquele ritmo, ritmo de festa, ritmo de festa, aí eu falei para os caras, aqui no Amazonas, cena de manhã, de tarde, de noite, os caras não vão aguentar, um campo diferente, o calo, o clima e tal, e aí o Curitiba levou o time todo, não levou o Alex, aí eu falei, a gente só tem uma chance, a gente tem que fazer o resultado aqui, aí começa o jogo, a gente faz 1x0, os caras não empatam, a gente faz 3x1 no primeiro tempo, e um expulso deles, aí o time todo mundo, naquela euforia, torcida e tal, chega no intervalo, eu falei para os caras, rapaziada, vamos ser sinceros, se a gente não fizer pelo menos mais um gol, a gente vai ser eliminado, porque lá o cara precisa dar 2x0, a gente tem que ser humilde, aí segundo tempo, pau para fazer um 4x1, aí porra, 4x1, os caras tem que dar 3x0, aí meu irmão, é difícil, o nosso time era muito bom, o cara conseguiram reunir muitos jogadores bons, aí fomos para Curitiba, tomamos 1x0, ficamos de novo, aí começou a histórica, aí pegamos uma ponte preta, já não tinha mais negócio de dois gols, é fora, a gente jogou a primeira na casa da ponte preta, ganhamos lá, lá em Campinas 1x0, gol meu, eu já tinha feito dois contra Curitiba, e voltamos para Manaus, ganhamos de novo na ponte preta mais 1x0, aí a gente já entrou na fase da Libertadores, quando entraram os caras, aí fizemos a história, lá em Manaus, eu acho que eu não fiquei fora nenhum jogo, por lesão nem nada, depois do Nacional, eu não tive mais problema de lesão, graças a Deus, assim, muscular, de lá eu fui para Fortaleza, tive uma, porra, Fortaleza é um time maravilhoso também de jogar, não fui titular em todos os jogos lá, mas, porra, hoje também tem um relacionamento muito bom lá, fiz uma boa temporada lá, de lá fui para o Remo e tal, e aí quando, em 2015, ainda voltei para o Nacional, é isso que eu quero perguntar, o Aderbal, que você citou, ele fala que foi um erro, para ser um retorno para o Nacional, porque você acha que ele tem essa impressão, foi porque você não rendeu o que tinha rendido lá em 2013? É, foi por causa disso, o Aderbal, ele é um cara muito, assim, difícil de relacionamento, mas a gente, eu, sempre me dei muito bem com ele, ele é um cara, enfim, treinador bom, tem uma boa leitura de jogo, mas ele é muito ruim de relacionamento e tal, e aí quando eu chego em 2015, é um Nacional totalmente diferente de 2013, quando a gente chega em 2013, o Nacional, teoricamente, para o Brasil, não era nada, ninguém, a gente conseguiu um feito maravilhoso, e aí em 2014, para você ter noção do pensamento dos caras, os caras achavam que tinham que fazer a mesma coisa, e pegar o Corinthians na Copa do Brasil, os caras tomaram atropelo, então os caras perderam um pouco a noção do que era, então assim, só que eles tinham uma boa condição financeira e tal, em 2015, era um grupo totalmente diferente, um grupo que, desculpe, todo mundo foi falado, não era um grupo muito legal, juntaram muitos jogadores que, e não encaixou, então o Aderbal depositava muita confiança em mim, quando eu sou apresentado lá, os caras fizeram apresentação, eu fui no estádio, teve festa e tal, joguei camisa e tal, o presidente chegou na sala de troféus do clube, me apresentou, aquela coisa toda, cheia de torcedor, e o presidente falou assim, ó, tô trazendo o Danilo, vocês pediram o tempo todo, se não der certo, a responsabilidade não é minha, eu falei, pô, pô, tudo na minha sorte, eu tava com um amigo meu, eu falei, tá vendo? Quando eu fui, eu falei pra minha mulher, eu falei assim, ó, eu vou voltar pra Manaus, porque eu tinha acertado, tinha um acordo verbal com o Sampaio Corrêa, pra Série B, e na hora H, o presidente deu pra trás, e tal do Sampaio, eu fiquei muito chateado com aquilo, eu falei, pô, o cara acertou tudo comigo, mandou pré-contrato, depois deu pra trás, eu falei, quer saber, eu falei pra minha mulher, eu não vou nem esperar nada, porque eu fiz uma pré-temporada muito boa no Maringá, no Paraná, e aí eu falei, não vou ficar esperando nada, eu vou pro Nacional, velho, lá eu fui muito feliz, é uma coisa de, tipo assim, eu tinha sido tão feliz lá, meu relacionamento era tão bom, que eu falei assim, eu não vou esperar nada de Série B, Série C, eu vou voltar pra lá, tem coisas que, pô, dinheiro não paga, que outra série não paga, eu vou pra lá, eu vou tentar subir o time lá, que eu vou continuar fazendo história, e aí quando eu chego, só que ainda brinquei com o melhor, eu falei assim, só que assim, se der errado, vai cair tudo pra Série B, mas até hoje, cara, os caras lá falam comigo, me mandam mensagem, a torcida ainda, porra, é o que eu falei, quando acabou lá, que deu esse desastre, que a gente nem passou na primeira fase, eu falei, pô, eles não apagam o que eu fiz aqui antes, dá um, claro, fica um marcado também, negativamente, mas, o que a gente fez no Nacional em 2013, foi algo assim, mas, tira uma dúvida pra gente aqui, por exemplo, você, depois de rodar por tantos times grandes, Bahia, Vitória, Grêmio, Atlético Mineiro, você depois faz essa peregrinação, vamos dizer assim, por Brasil afora, por times de médio porte, pequeno porte, aí você fica um ano, como você falou, praticamente um ano se recuperando em casa ali, com acompanhamento específico, pra poder voltar ao seu auge técnico e físico, aí você vê um convite pro Nacional de Manaus, o que é que passa na cabeça assim, como é que se prepara psicológico, como é que recebe uma notícia dessa, né? Quando eu fiquei parado esse ano de 2012, eu fiquei parado porque eu queria me preparar muito, e também porque eu recebi muito não, assim, é normal até, né? Hoje em dia no Brasil, a competitividade, tanto de jogador que tem, tanto de coisa que tem relacionada a empresário e tal, então é muito, hoje tá muito difícil, nem sempre o futebol, nem sempre a sua qualidade define certas coisas, aí quando, surgiu essa possibilidade, de início eu fui muito resistente, assim, eu de início disse não, porque eu não sabia o que esperar do futebol amazonense, falei, porra, e como você pensou, tinha de tantos times legais e tal, vou para o Amazonas, não sei o que é que, não sei nem como é lá, não sei, mas aí como eu pensei, eu vi uma oportunidade, né? Eu falei, porra, tem a Copa do Brasil, porra, pode ser ruim lá, mas tem a Copa do Brasil, e se a gente fizer uma boa Copa do Brasil, o Portos vão se abrir novamente, e cara, deu tudo certo lá, deu tudo certo, porque quando eu vou para o Fortaleza, eu tinha mais de cinco convites de Série B, mas todos ali meio que brigando para cair, e o Fortaleza na C, aí eu falei, porra, eu vou para um time que está brigando para cair na B, eu vou para a C e posso subir, e aí fui para a C, aí fui para o Fortaleza, me surpreendi assim, porque o Fortaleza, porra, é um time grande, um time legal pra caramba, a gente não conseguiu subir nesse ano, mas aí em 2014, a gente fez uma temporada muito boa e tal, aí depois no final eu saí de lá, acabei saindo, que era até o Chamusca, que era o meu treinador em 2014 lá. Tinha que ser mais um tricôno, É, e é muito parecido com o Bahia, o Fortaleza, torcida apaixonada e tal, e os caras são bem, lá é legal. Como é trabalhar com o Chamusca? Legal, cara, ele é um cara, ele é um cara, assim, o Fortaleza foi o time que, ele tinha saído do Salgueiro, até então ele tinha trabalhado em clubes menores, um salto na carreira dele. Isso, e aí o Fortaleza também estava numa fase meio que, financeiramente mais ou menos, aí a devia apostar nele, ele fez um trabalho, a gente ficou jogos e jogos sem ficto lá, ele é um bom treinador, não deu certo na Vitória, o trabalho dele não foi bom, a gente tem que reconhecer, mas, assim, da minha parte, o que eu trabalhei com ele, ele é um bom treinador, ele fez um grande trabalho lá. Agora, falando de carinho aqui, voltando no futebol baiano, já foi, pensa, hoje é um carinho, você teve em 2018, voltou agora na temporada 2019, fez um gol contra o Bahia lá no passado. em 2016, eu, quando, só continuo na história, eu tinha me libertado das lesões, eu fui jogar o Campeonato Paranaense pelo Rio Branco, e aí rompi o ligamento cruzado do joelho, tirando todas as questões do celular, já estava bom, final de 2016, eu estava voltando, ia para a Juazelense, já tinha meio que caminhado, e aí rompi de novo, mesmo o joelho, aí fiquei mais um ano parado, voltou o fantasma, e aí, veio o convite da Jacuipense, que eu tenho vários amigos lá, o pessoal estava entrando no clube, Pô, Danilo, fica com a gente e tal, eu falei, velho, 2018 vai ser difícil para mim, porque, estou voltando de quase dois anos parado, duas lesões de joelho, pensei, muito até em parar, porque, muita coisa, muito sofrimento, sabe, muita, as caras, não, fica aí com a gente, a gente vai ter um cuidado com você, e tal, não sei o que, e aí a gente ia estrear contra o Fluminense de Feira, e o nosso estádio não ficou pronto, aí a gente teve que estrear contra o Bahia na segunda rodada, na Fonte Nova, eu falei, pô, só pode ser o destino, alguma coisa, e aí teve o pênalti, eu fiz o gol, falei, a volta dos meus sonhos, né, é, é, porra, falei para os caras, perdi o cabelo, perdi as forças, mas, foi especial demais, e aí, pô, a gente fez uma campanha, ano passado foi bem parecido com esse ano, a gente começou mal e tal, tropeçando, chegou no final bem, a gente deu uma arrancada, aí termina a Baiana, eu vou para o Sergipe, jogo contra o Jocuipi, porque ficou no mesmo grupo, fiz um gol também contra eles, né, você gosta da Luzio, por isso que eu estou andando, vai jogar contra o Vitória, amor, 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 e aí recebeu o convite de novo para continuar, cara, e assim, eu gosto muito de Jocuipi, eu gosto muito do povo de Riachão, que me acorda super bem, até próximo da minha cidade lá, Holândia, e, pô, e aí esse ano também foi maravilhoso, assim, a gente também começou mal esse ano, começamos de novo, aí também tropeçando, e demos uma arrancada final, aí, que infelizmente não deu para classificar, quase classifica, quase o Júlio Zanini, ficou roxinho a lei, ficou, ficou, mas, o Danilo Rios hoje, né, tem ambições maiores ainda, de voltar ao grande centro do futebol, acha que tem condições físicas, técnicas, a gente sabe que tem, né, você mostra jogo, pós-jogo, que condições técnicas você tem, de jogar, acredito que em qualquer clube do futebol brasileiro, mas, o Danilo tem essa ambição, e acha que tem condições físicas, de poder voltar aos grandes centros do futebol? Eu tenho condições físicas, clínicas todas, é assim, prova é que eu jogo, eu joguei agora, esse último, vários jogos que eu joguei, eu pensei, eu joguei os 90 minutos, tive sequência, é, mas assim, eu não tenho mais aquela preocupação, de, sei lá, início da carreira, que, na verdade, as pessoas colocam esse menino, né, você tem que jogar para ir para não sei onde, você tem que jogar, eu hoje jogo, para, tipo assim, se eu estou no Jaco e Pense, eu joguei para classificar, para jogar semifinal, para jogar final, e aí, eu aprendi na minha carreira, que assim, as coisas acontecem, tudo que acontece assim, de bom, de ruim, é, faz parte do seu trabalho, tipo assim, é, faz parte do processo, né, é fruto daquilo que você faz, se a gente, por exemplo, chegasse na final do campeonato baiano, automaticamente, ia ter um outro clube aí, bom e tal, então, eu não me preocupo em ficar, jogando para os outros, me ver, eu vou jogar o meu futebol, treino para caramba, porque eu preciso estar bem, e, e eu tenho certeza, que se eu estiver bem, que se eu conseguir ter, ter sequência de jogos, volta e meia, tenho propostas assim, mas, hoje também, eu não, não penso muito em lugares, só porque é, ah, uma série a mais, ou porque é um pouco mais de dinheiro, e tal, às vezes, nem, nem tudo, até porque tem clubes aí, que te oferece um pouco mais, você vai, o time que eu machuquei o joelho mesmo, até hoje, eu não recebi, um real, entendeu? Então, é complicado, então, hoje você tem que escolher bem, o futebol brasileiro é bem complicado, você é pai também, essa questão da família, de estar mais perto, da cidade natal, de estar perto, de estar na Bahia, também pesou nessa decisão, de ficar no futebol baiano? Sim, quando eu voltei, 2018, quando eu joguei o primeiro ano, já com o Ipense, eu tinha muito proposto de fora também, times bons e tal, só que a minha filha tinha acabado de nascer, aí eu falei, pô, eu não vou, não vou sair daqui agora não, e esse ano a mesma coisa, minha filha tem um ano e pouquinho, e eu estou, pô, feliz pra caramba, com a minha família do lado, já rodei muito, já suei, já fiquei muito longe da família, e hoje eu prezo também esse lado, porque não vale a pena também, a gente ir pra alguns lugares, não dá nem pra levar a família, enfim. Ele está com fio retalho, ele está batendo o queixo, cara. Mas o pior, o pior é que eu não estou me sentindo batendo o queixo, só o meu braço, ele respondeu agora, eu falei, de hoje que eu estou olhando isso aqui, agora eu falei, Ricardo, ele está com fio retalho, eu estou com o queixo. A gente está com a parte agora, que a gente abre pra galera mandar pergunta, e tem duas perguntas de dois seguidores da gente, você que não segue ainda o nosso canal, curte lá, essa parte aqui você vai fazer Rafael, dá o joinha, por aí vai. mas tem uma pergunta que você estava lá presente do Mateus, você estava lá presente no 6x5 naquele bavi, como foi aquele bavi, como jogador, como torcedor, como emoção, ver índio dando flechada, como foi aquilo ali? aquele bavi ali é uma das maiores lembranças que eu tenho, assim, porque foi muito louco, né, primeiro lugar. Eu lembro que a gente começou ganhando, eu fiz o primeiro gol, o Vitória virou, depois a gente virou, eu fiz o segundo, o terceiro, aí o Vitória empata, faz o 3x3 com, sei lá, 5 minutos do segundo tempo, e a Arturzinho me tira do jogo, né, que é o que todo mundo me pergunta, ah, por que e tal, aí eu saio do, eu saí, então, assim, que eu fui direto para o vestiário, aí cheguei chutando a cadeira e tal, eu tinha até o peru, o peru, calma, calma, eu falei, calma, aí o Vitória faz 5x3, aí eu fiquei mais louco, mais louco ainda, aí eu comecei a chutar tudo, depois a gente empata, eu já comecei a comemorar, então foi tudo muito louco, assim, aí o índio foi, o índio na verdade é aquele bavia dele, verdade, porque índio, aquele ano, cara, ele fez coisas assim, ele fez, sei lá, quase 30 gols no Campeonato Baiano, não sei, fez 4 gols nesse bavia, então ele estava iluminado, ele se dá um chute lá, todo chute que ele dava lá de longe, a bola entrava, então a gente não tem muito o que falar, mas foi, foi tirando essa parte que a gente perdeu. Foi um bavia, eu acho que o maior de todos os tempos, tanto com o torcedor do Bahia, como com o Vitória, claro que o do Bahia vai sempre sofrer, quando vê e tal, e o do Vitória vai comemorar, mas faz parte. Mas 11 gols na partida, num clássico, né? Algum arrependimento na carreira? Eu já falei que eu me arrependi de ter vindo ao Bahia do Vitória, não, assim, não tenho nada contra o clube, e poderia ter jogado em outra, mas assim, eu acho que o momento não era aquele. Os passos, o tempo, o curto o tempo, uma coisa muito recente. Não era aquele, foi algo que assim, não foi bom para a minha carreira, mas, assim, não é algo que também, eu já me sofri mais com isso, hoje em dia é um erro que eu acho que cometi como profissional, assim. O diretor já trocou a bateria, então a gente pode encerrar aqui. Danilo, muito obrigado, cara. Obrigado, irmão. Presença aqui, espero que você tenha gostado do bate-papo aqui, foi suave, a gente não quis afetar você, foi tranquilo, e divulgue também lá nas redes sociais, não sou bom nessa parte da rede social não, mas divulga lá daquela moralzinha. Pode deixar. Não tenho muitos seguidores não, mas, pô, brigadão, foi muito legal, gostei muito de ter participado, e agradeço aí vocês pelo papo, foi bom, foi show. Muito obrigado. Valeu, brigadão. Sucesso nessa nova etapa, espero que possa continuar no Jacu e Pense, se continuar, vai ser um grande ganho para o futebol baiano, se o destino não for aqui, for em outro time, boa sorte para onde quer que você vá, e a gente está sempre acompanhando esses grandes ídolos, você e tantos outros que passaram pelo nosso futebol aqui, a gente é sempre boa sorte. Obrigado, obrigado e aproveitando também para só dar um palpite no final, e agradecer a vocês e também falar para que nosso futebol baiano possa melhorar, eu como baiano, torço muito para que o nosso futebol evolua, para que nossos clubes pequenos também evoluam, para que os nossos grandes também cresçam cada vez mais, e que a gente possa ter melhor sucesso aí. Wellington, vou pedir o contato para ele, vem a show, é fera. Gostou do bate-papo com o Danilo? Gostou da resenha? Se inscreve no nosso canal, não deixa de se inscrever no nosso canal, a gente precisa, para que a gente continue fazendo essas entrevistas bacanas, trazendo grandes ídolos, grandes nomes do futebol brasileiro, grandes nomes de atletas baianos, espalhados pelo Brasil afora, deixa o likezinho que também ajuda a gente, compartilha nosso vídeo, visita nosso site, o www.resenhanarede.com.br e se inscreve no nosso Instagram, arroba resenhanarede. Muito obrigado, até a próxima.